Estamos a poucos dias do lançamento da Artemis 1, ou Artemis 1, como chamam nos Estados Unidos. A missão que depois de 50 anos da última visita do Homem à Lua, vai colocar nós humanos de volta no lugar de onde a gente nunca, nunca deveria ter abandonado. Então fique aqui que eu já vou te contar um pouco como esse projeto funciona e qual vai ser essa primeira missão que vai levar a gente pra Lua de volta, combinado? Fala, fala galera, aqui é João Guilherme, hoje eu tô aqui pra falar desse projeto tão legal que vai levar a gente de volta, literalmente, pra longe, hein? Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas só antes, deixa o like aqui embaixo, curta muito esse vídeo, comenta qualquer coisa, só pro algoritmo entender que a gente vale a pena ser mostrado pra todo mundo. Simbora, simbora. Vamos começar do início, basicamente, onde tudo começou, como esse projeto surgiu. Isso aconteceu em 2017, onde os Estados Unidos avisaram o mundo inteiro que finalmente teriam um projeto que levaria o homem de volta pra Lua. Só que inicialmente o projeto seria até 2028. Porém, dois anos depois, o vice-presidente americano na época anunciou que o projeto seria adiantado em quatro anos. Então esse pouso aconteceria em 2024. Mas algumas coisas mudaram pelo caminho e as projeções são que a gente volte pra Lua pisar lá em 2025. Com o novo governo dos Estados Unidos, esse projeto foi ganhando ainda mais força e também mais verba na área da ciência. Os gastos realmente voam à Lua com esse projeto. Estamos falando de quase 23 bilhões de dólares que foram investidos até o final da realização. Mas aí você me pergunta, poxa, João, tudo isso pra gente voltar pra Lua, pisar de onde a gente já foi na década de 60, será que vale a pena isso? Que sentido faz isso agora? Então, longe disso. Não é nada disso que a gente quer. A gente quer muito mais. A Lua vai ser uma coisa além. Um dos objetivos da agência espacial é colonizar esse satélite natural pra ter um lugar para os astronautas e não só astronautas. Eventualmente qualquer pessoa, até de empresas privadas, ficarem antes da sua viagem até um outro destino. Um planeta que você sabe bem e conhece bem. Adivinha só? Marte. Isso mesmo. Um dos objetivos é que a Lua se torne uma base para idas de viagem até Marte no futuro. Mas é claro que esse projeto, antes de realmente levar os humanos até a Lua, ele precisa passar por testes, certo? Ninguém vai levar os humanos sem fazer nada ou saber como as coisas estão funcionando. Afinal, tem 50 anos de tecnologia feitas em cima disso. Então a gente não pode simplesmente ir sem testar. Então é exatamente o que essa primeira parte do projeto vai fazer. Testes. E essa primeira parte se chama Artemis One. Essa primeira expedição não contará com uma tripulação. Não uma tripulação de humanos ou de qualquer seres vivos. Manequins de alta tecnologia que são cheios de sensores e testarão como o ser humano responde a essas viagens espaciais. Mas esses são apenas um dos muitos experimentos, como disse, que a NASA vai fazer nessa primeira viagem. Por exemplo, a missão inclui ainda planos de lançar 10 satélites em miniatura. Eles são chamados de club sites. Eles vão ser lançados na órbita da Lua. O objetivo é coletar o máximo de dados possíveis para serem usados em futuras viagens ou navegações espaciais ao redor do nosso satélite artificial. Também tem um outro satélite chamado Lunir. Esse estudará especificamente a segurança da superfície lunar através de imagens infravermesas, o que é muito legal, produzindo assim informações e podendo influenciar futuras viagens dos astronautas, como eles podem pousar, onde são os melhores trajetos, onde são os melhores terrenos e por assim dizer. Já um outro satélite chamado Lunar Ice Cub, como o nome já diz, cubo de gelo, tentará detectar fontes de água, o que é essencial para a vida humana fora da Terra. Afinal, a gente não vive sem água. Encontrar água na Lua seria algo incrível para uma futura colonização do nosso satélite. Tem um outro satélite ainda chamado Nian Scott. Esse irá para um pequeno asteroide próximo da Lua fazer outros tipos de experimentos. Mas aí você falou, beleza, João, entendi. Vão ser robôs, manequins e tal, mas será que eles vão descer até a Lua para sentir como é que está lá, entender alguma coisa? Certo? Vão fazer isso. Então, a resposta é não. Isso só acontecerá na Artemis 3, que só vai acontecer em 2025. Nem a Artemis 2 ainda contará com seres humanos. Por enquanto, estamos só em pesquisas e testes. Mas não é só nos satélites que tem muita tecnologia nessa missão. Os foguetes, inclusive, encontram os mais altos tecnologias. Por exemplo, o Artemis 1 tem o foguete mais poderoso do mundo, que vai voar para mais longe do que qualquer espaçonave construída para humanos, já voou. O nome dessa nave se chama Orion, e ela vai viajar mais de 2 milhões de quilômetros, gente, nessa viagem inteira. E é o que nós sabemos a velocidade de até 40 mil quilômetros por hora. Ou seja, mete 40. Ao todo, essa viagem deve durar de 3 a 5 semanas. Vai depender da data de lançamento. E não vai se fixar em nenhuma estação espacial. Vai, literalmente, viajar o tempo todo. Até, finalmente, voltar para a Terra com sua missão cumprida. E adivinha só, por ironia do destino, no planeta Terra, ela vai pousar na água. Porque essa, sim, é a preferência dos americanos. Que, diferente dos chineses e dos russos, não pousam na Terra ou no deserto. Escolhem sempre a água como o pouso mais seguro. E o que a gente pode fazer aqui desse lado é torcer para o lançamento dar certo e curtir cada detalhe dessa viagem que vai ser para lá de especial e repleta de novidades e informações. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Vou ficar super ligado em todas as informações possíveis. Vou trazer aqui no canal para vocês sempre boas novidades. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, entendido mais um pouco qual é essa missão, o que a Artemis I vai fazer. E deixe aqui nos comentários se você quer ver um vídeo explicando tudo em cada detalhe sobre a gigantesca nave Orion, como ela funciona, quem são os propulsores, internamente, tudo que ela carrega. Então um beijo e até a próxima, viu? Tchau, tchau, galera. Fui. Ao infinito e além.